Olá pessoal, sou Abner Ivan, chefe pâtissier e chocolatier, consultor técnico da Barri Calibu. E hoje eu venho aqui fazer uma receita com vocês, que é a surpresa de cenoura. Então aqui a gente vai utilizar a linha Cical Seleção, a linha Premium, que é feita especificamente com amêndoas de cacau do Pará, e ela é feita 100% com manteiga de cacau. Então aqui a gente tem vários teores de cacau, porcentagens diferentes. Então aqui a gente tem o branco que é 32%, o ao leite que é 38%, o amargo 52% e o outro amargo aqui 63%. Isso vai ajudar vocês a ter um diferencial nas criações de vocês. Acompanhe a gente no passo a passo dessa maravilhosa receita. Bom pessoal, então a gente vai dar início à nossa receita do bolo de cenoura, tradicional e velho bolo de cenoura. Então aqui, 350 gramas de cenoura picada, 170 gramas de ovos, 170 gramas de açúcar refinado e 98 gramas de óleo de soja. Vocês podem substituir ou por óleo de girassol, de milho ou de canola. A gente vai bater isso no liquidificador por 5 minutos, até a mistura ficar homogênea. Bom pessoal, então aqui a gente tem a nossa mistura já batida. Importante respeitar esses 5 minutos aí, tá? Então a gente vai dar continuidade na receita. Então a gente vai acrescentar 340 gramas de farinha de trigo e aqui 22 gramas de fermento em pó. Então com o auxílio de um fuê a gente vai misturar essa primeira parte. Com a última parte de farinha de trigo. Bom pessoal, então aqui a gente já tem a nossa mistura do bolo pronto, tá? Aqui eu tenho uma forma já untada e colocado o papel manteiga. Bom pessoal, então a gente vai levar essa forma ao forno, tá? O forno convencional a gente vai assar em 180 graus, de 25 a 30 minutos. E o forno turbo, aquele de hélice, a gente pode assar a 150 graus, de 25 a 30 minutos. Bom pessoal, então agora a gente vai fazer um brigadeiro gourmet, feito com chocolate Sical Seleção 52%, então amargo. Então aqui a gente vai colocar 400 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, aqui eu estou utilizando um de caixinha, o HT sem soro, 15 gramas de glucose, a glucose entra aqui como conservante natural e ajuda também a não cristalizar, açucarar facilmente o brigadeiro. E aqui por último, 200 gramas de chocolate Amago Sical Seleção 52%. Aqui pessoal, a gente vai dar o ponto no brigadeiro, ele um pouco mais firme, como se fosse de enrolar, tá? Então aqui a ideia dessa receita é a gente fazer a consistência da massa como se fosse aquele cake pop, tá? Bom pessoal, então aqui a gente já chegou no ponto do brigadeiro, praticamente quase de enrolar, começou a desgrudar do fundo da panela. Então agora a gente vai deixar ele esfriar, para estar dando continuidade na nossa receita. Bom pessoal, então dando continuidade à nossa receita, aqui a gente já tem o bolo de cenoura, a massa já fria, eu esfarelei ela, tá? Aqui a gente tem o brigadeiro já frio também, a gente vai colocar aos poucos e amassar isso para ter a consistência que a gente quer para a massinha, como se fosse o cake pop, tá? Para fazer as nossas cenourinhas, para depois dar continuidade na nossa receita. Bom pessoal, então vocês viram aqui que eu coloquei praticamente uma colher só de brigadeiro, aqui tem aproximadamente 100 gramas de massa esfarelada, mas isso não tem uma proporção, tá? Então vocês tem que ir colocando aos poucos e sentindo a textura da massa. Então ela fica uma consistência que eu consiga modelar depois as cenourinhas, tá? Então aqui, uma dica para vocês também, agora eu posso passar um plástico filme e deixar de 15 a 20 minutos na geladeira e ela vai ter uma consistência bem bacana para a gente conseguir modelar as cenourinhas como a gente vai fazer a seguir. Bom pessoal, então a massa, depois de fria, ela vai ficar com uma consistência bem bacana para a gente modelar ela. Então aqui a gente faz uma bolinha e vai fazer como se fosse uma coxinha mesmo. E vai finalizar arrumando aqui. E aí vocês que vão definir o tamanho disso, o peso, tá? Não é uma regra. Aqui é pequena uma sugestão para vocês, tá? Depois de modelado, a gente pode deixá-la gelar um pouco, tá? Cinco minutinhos. E depois a gente vai banhar com chocolate branco, tá? Uma dica para vocês é nunca banhar um produto assim que eu tirar da geladeira. Se eu banhar ele assim que eu tiro da geladeira, o choque de temperatura vai trincar a casca desse produto. Então eu deixo ele pegar a temperatura do ambiente, quebrar um pouco o gelo e aí eu consigo banhar tranquilamente sem trincar a casquinha, tá? Então pessoal, a gente tem aqui já as cenourinhas já cristalizadas, né? Então ela está pronta para a gente fazer o banho, a camada de chocolate, tá? Aqui eu tenho chocolate branco derretido, Cical Seleção 32% E eu tingi na cor laranja com corante para chocolate. Então a gente vai aquecer a 45 graus e vai utilizar ele entre 27 a 28 graus, tá? Então eu vou colocar o produto, né? A cenourinha no chocolate Com o auxílio de um garfinho para banhar, né? Bombons. Vou bater aqui para tirar o excesso. E a gente vai colocar novamente na folha de papel manteiga. A gente vai repetir esse processo duas vezes para ficar com uma casquinha, Uma espessura bacana e o acabamento perfeito, tá? Fazendo isso, a gente vai levar um pouco à geladeira, tá? Máximo 5 minutos. Vai tirar essas rebarbas e refazer o processo. Para deixar mais real, assim a gente conseguir brincar mais com as cores, Eu fiz uma pequena decoração, pode ser feito com pasta americana ou com chocolate plástico, tá? Então uma maneira de escolar algumas peças, eu posso aquecer uma colher de metal. E aí eu vou pegar na base aqui, atrás da cenourinha, E aqui o spray congelante, como eu disse, é só para acelerar o processo. Bom pessoal, então aqui a nossa receita finalizada. Então a ideia inicial é surpresa de cenoura, tá? Então aqui eu estou trazendo uma dica para vocês, Que é colocar como surpresa dentro do ovo de Páscoa, As pequenas cenourinhas que a gente fez aqui na receita, tá? Então não é uma regra, é só uma dica para vocês aí, Fazerem um diferente nessa Páscoa de 2019. Então espero que vocês tenham gostado dessa receita, E em breve espero estar voltando aqui com mais novidades na Padraia 2000 com vocês. Tchau! 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 Tchau!